Vem com Gilguém Amarques Me abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar Me abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito, senão eu vou me embriagar Pra eu esquecer que um dia, já soube o que é amar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar O sentimento é esse, que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito, se não eu vou me embriagar Pra eu esquecer que um dia, já soube o que é amar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar